Já vi, já vi Deitei um, vem, vem, joga Vem, 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 foda-se Deitei um Deitei, deitei, dano no outro Deitei outro Deitei dano no outro Tá marcada Deitei Deitei Tomei pro lado, tem um na Tomei de 60, de 60 não aberto Não, não, deitei não Tá ardendo teu gelo, velho Vou tentar estourar Tentar pegar na granada Deitei, deitei, marcado Vou jogar 166 Parei a mira, tô rilando Tô rilando Tem um por cima, tem um por cima Vou deitar esse arrombado Deitei no meio Deitei no meio Marcado Tão jogando comigo aqui Buguei, buguei Tem um costa aqui comigo Caralho, punei pra caralho Marcada No gel Deitei Só tem mais um Joguei nele, joguei nele Decapa Boa, porra Não me viram, não me viram Vou pegar bolado Não me viram 142 em 1 Tem um aqui na minha frente Tem um lá em cima Tem um lá em cima dando couve Vai jogar em mim Vai jogar em mim Vai jogar em mim Deitei aqui embaixo Marcado Marquei aí Deitei outro Deitaram, boa Só tem mais um na pontinha Ali em cima Pula nele, pula nele Não cai ninguém Aqui na aberta 195 Deitei um Finaliza Boa Vamos correndo Vamos correr mesmo Tem cara no Tem giro no 150 Desce junto Desce junto Bora, bora Vou Fui giro pra garantir Estão dando tiro Vamo juntinho Tem cara de cola Tem cara de cola Mac Toma aqui Toma aqui Toma aqui Vou fazer granada Vou fazer granada Vou fazer granada Vou pegar Você tão forte Quando eu toca a família Tem granada Fiz uma Bora comigo Bora comigo Bora comigo Vou entrar na direita Doc Tem cara na direita Fiz granada Deitei Tem no 30 No 30 tem No 30 tem Fiz granada em mim Vou cair Vou cair Quase Entrei 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 Pula da casa Pula da casa Joga na casa De madeira Parei pra relar Parei pra relar Parei pra relar Sim, sim, sim Calma, calma Vou salvar Olha o cover Na direita Casa de madeira Casa de madeira Na direita Olha o cover Também tô Joga pra safe Aqui pela direita Jogo já Jogo já Jogo casa Jogo aqui Gelo preto Gelo preto Gelo preto Gelo preto Avançou um aí Jogo já Parei pra relar Encosta caralho Tem na esquerda De vocês, mano Fiz granada Mano, tô sem kit Tô sem kit Tô jogando com o Alpha Fiz granada no fundo Deitei Deitei Marcado Deitei Marcado Joga junto Joga junto Deitei outro Tem um coste aqui Tem um coste de vocês Boa Boa Massaro Fudeu Entramos Deitei 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 Subiu 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 Favelinha Favelinha Boa Boa, finalizei, ó, 40, 40, marcado, rasgelo, 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 rasgelo pra finalizar, boa, tem mais dois ali, tem dois ali, esquerda onde, passa a coordenada, velho, deitei, boa, vou deitar, um tiro, um tiro negativa, um tiro, não vou gastar Skyler porque não vai lá, saiu, deitei, 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 dog, continua por baixo, bora pegar a chamada drop aí na juína aí, Embaixo tem cara de Skyler, sim, sim, chamada, chamada drop aí, já vi, já vi, deitar um, boa, vou fazer Skyler, vou fazer Skyler, fiz Skyler, Gelo azul, gelo azul, tá solo, dog, tem muito cara aí, Vai que eu tô no couve, velho, tô recusando mira, deitaram, boa, 40, deitei outro, marcado, joga no marcado, joga no marcado, joga no marcado, joga no marcado, Não tenho visão mais, não tenho visão, boa, amassaram, só subir, só tem os caras aqui do drop aqui na minha frente, Vou ver aqui na frente, né, os caras ali, Se eu tivesse pegado uma tiradeira ou deitava, vai porra, Cuidado aí, Marquinhos, já tá marcando já, Marquinhos, Eu morri eliminado, velho, Eu pulei a janela e morri eliminado, Tá aqui na minha frente já, velho, Tá aqui, pega no caixa, pega no caixa, pega no caixa, pega, só pela escada aí, ó, faz cara, Tem alguém aqui em cima da casa? Sim, sim, tá encostado na casa branca, Tá esquentando aqui, eu vou esquentando mesmo, Deitem, 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 boa, só mais um, só mais um, calma, calma, só mais um, Correu, 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 tá embaixo? Deitem, 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 deitora. Deitem, deitora, não, carão,